Vamos falar do São Paulo, não pelo jogo de hoje, que Deus me livre. Nossa, como é que os caras... Tinha 10 mil pessoas lá, cara. Tem que... Olha, eu não sei, eu não consigo entender o argumento do cara pra ver o jogo deles. Eu acho que tem um nome. Vamos dar um beijo pra Michelle, irmã do William, que podia ter ido pro PSG. Tá assistindo a gente aqui e ela falou que já fechou a janela que ele não vai pro PSG. Não vai? Não vai. Não sei se é uma boa ou uma má notícia, será que o PSG sem o Neymar hoje perdeu a primeira do ano. Mas enfim, a torcida foi tal, não sei o que. Como é que... Que nome que é isso aí? Hernanes. Ah, sim. E aí valeu a pena. Aí valeu a pena. Um profeta carregou 10 mil pessoas pra ver São Paulo e São Paulo. Olha a atração do futebol paulista no domingo à tarde. Você quer assistir o quê? Você quer assistir Real Madrid e Barcelona? Não. Não queria. É ruim. É ruim. Abra espanhol aqui então. Abra espanhol. É ruim. Vamos ver como é que foi. Vai pra Madrid. Pensando no duelo do meio de semana pela Pré-Libertadores, o técnico André Jardini optou por um time alternativo para o duelo com o São Bento. Na primeira etapa, as melhores chances foram do tricolor, como este cruzamento do lateral Igor e a cabeçada de Carneiro. O São Bento só ameaçou nesta jogada de Alexandro que o árbitro marcou o impedimento. Hernandes teve boa chance nesta cobrança de falta defendida por Enal. O São Paulo voltou para o segundo tempo disposto a abrir o placar. Nesta sequência incrível de chances, o goleiro Enal salvou o Bentão. E logo depois, o time do interior acertou a trave de Jean no cruzamento de Ratinho. Aos 15 minutos, saiu o gol do São Paulo. Hernandes limpou a jogada e chutou forte. 1 a 0. O resultado não é por acaso que isso acontece. Quando a gente coloca a concentração necessária, o foco, o treinamento, as coisas acontecem. Hoje, temos a felicidade de sair com a vitória. O time de Sorocaba ainda tentou o empate, mas Ratinho chutou por cima. No finalzinho, o árbitro marcou o pênalti neste lance. Gomes cobrou e Enal defendeu. Fim de jogo. O São Paulo voltou a vencer depois de duas derrotas seguidas no Paulistão. Um time grande, sempre que perde duas partidas seguidas que aconteceu com a gente, se cobra muito e precisava dar uma resposta hoje. E eu acho que isso sai do mais positivo que a partida deixou. Foi o poder nosso de indignação e a vontade da gente virar a página e entrar num novo momento. Como é que foi a reunião de sexta-feira, a conversa com o Raico, também com os jogadores? Isso pode ter surtido efeito já para hoje? Foi uma reunião extremamente produtiva. Acho que tem momentos que a gente vai procurar fazer esse tipo de dinâmica, onde internamente a gente possa falar tudo o que está pensando, todas as partes, comissão técnica, jogadores, direção. E eu acho que o resultado dela é a sensação e o sentimento de que todos estão muito comprometidos com o clube e que a gente hoje tem um grupo muito forte. Possivelmente o Hernanes deva começar o jogo. Vamos ver como é que ele vai estar amanhã, se ele realmente vai estar se sentindo bem. Aí eu acho que a gente encerra essa etapa de cuidados especiais e passa a tratar ele normalmente, como todos os outros jogadores. E a gente consegue hoje, no dia de hoje, as duas maiores metas, que era vencer o jogo e dar esses minutos aí para o Hernanes realmente chegar mais próximo do ideal dele. Grande profeta. Que maravilha que é o Hernanes. Já volta e o nosso lance, Luke Scholar, de hoje, com orgulho, é para esse golaço de Hernanes. Esse é um jogador maravilhoso. Um cara maravilhoso. Um diferencial para o São Paulo. Olha o golaço que ele fez, voltando, readquirindo a forma física. Faz esse golaço maravilhoso. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Luxe Collor. Pinte você também com o Luxe Collor. A tinta da pintura inteligente em grande estilo com o golaço do profeta. Miller, como é que São Paulo chega para pegar o Tagere, que é o que interessa realmente nesse meio de semana? Flavito, antes de falar sobre o São Paulo, eu queria só destacar esse gol do Hernanes. Geralmente, os jogadores do futebol brasileiro, hoje, eles correm para chutar. O Hernanes, não. Ele ajeita para bater. É diferente. Pode ver. Ele não correu. Fazer o quê, né? Os caras correm, 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 passam os pés para dar a bola, ele chuta e cai. Tem que cair mesmo. No meu Deus. Falou muito bem, Miriam. Parabéns. Então, o que acontece, Flavito? Eu estou preocupado. Tudo bem que o time reserva. O jogo foi horrível. Só tem... A única coisa que o São Paulo tem é o Hernanes. O Celso até destacou isso. O São Paulo só tem o Hernanes. Então, lá na Argentina, eu estou preocupado. E o Hernanes tem que jogar mesmo mal fisicamente, está sem ritmo de jogo. Tem que começar o jogo. Exatamente. Tem que começar. Tem que começar de qualquer jeito, mesmo sem ritmo de jogo. Hoje, com 26 minutos, ele saiu. É normal, ele estava cansado já, né? Um calor, fazia um calor muito grande, muito forte no Pacaembu. Mas eu estou preocupado. Acho que o São Paulo precisa fazer que não o Carinha. Ele joga fechadinho, traz o empate da Argentina. Já é uma vitória. E decide em casa. Mas só o Hernanes ainda é muito pouco. Flávio, eu acho curioso a importância que tem o Hernanes para o São Paulo, que era uma importância que até então eu não imaginava. Ele fez parte do time que foi campeão em 2001, 2008, com o último tiro brasileiro do São Paulo. Agora ele chegou em 2017. O São Paulo estava para cá, para a segunda divisão. Ele chegou no meio do ano. Fez nove gols. Ele salvou o time. Ele salvou o time. De repente, ele volta. O São Paulo estava com essa falta de confiança contra o Tagéres. O Clima... O Jardim até agora, apesar de ser competente, também tem muita gente que não acha que é o técnico preparado. Teve uma reunião pesada. Pois é. Então o clima não é favorável. Aí o São Paulo vai com o time remendado contra o São Bento. E o Hernanes faz um golaço. Que na verdade, do ponto de vista psicológico, é um gol que de repente acende uma luz num caminho totalmente escuro. Todo o São Paulo empata hoje aqui, meu Deus do céu. Um abraço, que a gente tem que ter reservado. O São Paulo vai para a Argentina, apesar de todo o quadro, com um mínimo de esperança. Tipo, o Hernanes pode fazer alguma coisa. O Hernanes no chute, numa falta. O jogo é igual. O São Paulo não é melhor do que o Tagéres, mas também não é pior. Não vai jogar com nada. O problema é a cabeça. Claro, entendo. Mas assim, também o torcedor não precisa ficar apavorado. Também não é. Entendeu? É mais ou menos. Eu acho que essa fase agora ainda é mais difícil do que a outra. É, é que é time argentino. É que você, então, é time argentino, que é enjoado. Não tem o que perder. O tricampeão da Libertadores é o São Paulo. Eles estão aí e tal. Estão no meio da tabela do campeonato argentino. Quer dizer, é franco atirador. Time malandro. Time que gosta de tocar bola e tal. Mas não é nada do outro mundo. Não é Boca, não é River. É bem invencível. O que tem que tomar como exemplo é o defesa e injustiça no passado. E o Colombo também. E deu um baile no São Paulo. E o São Paulo era muito melhor que o time de hoje. Isso mesmo. O defesa e o Morumbi deu um baile no São Paulo. Então, se eu vou ter que tomar isso como exemplo, e chegar lá, que o São Paulo é muito melhor que o Tajeres. O defesa e justiça, que era treinado pelo auxílio técnico do São Paulo. Sim, sim, sim. Ele está também no Talheres e não é cico para o São Paulo. Está no Talheres? Quem? Esse cara aí está no Talheres. Não, não, defesa e justiça. Se tivesse, era cico para o São Paulo. Não, não. O Fraudinho, tem que me falar uma coisinha? Eu acho o seguinte. Eu acho que vocês são muito cruéis com o Jardini. Porque o Jardini, ele é um rapaz humilde, é um rapaz que carrega os cones do treino, não se incomoda. Chega no jogador com humildade, pede para o jogador, explica para ele por que ele está saindo, por que o outro está entrando. Ele tem um estilo bastante parecido com o do Carilli, só que ele não é adepto à retranca, ao capitão Frodo. Ele gosta mais do jogo lá na frente. Ele joga mais estilo Leandrade, como joga o Tite. É gaúcho também. Então, eu acho que é um valor, é um técnico jovem e é um valor que surgiu no futebol brasileiro. E concordo com você, paguei minha língua, porque eu enxergo nele hoje realmente um técnico de futuro. E eu acho que ele vai passar pelo Otageles fácil, não vai ter dificuldade nenhuma. E para o bem do futebol brasileiro e para o bem da nova geração dos técnicos que estão surgindo aí. E ele é um dos melhores. Assim como o Rogério Senni também, provou no Fortaleza que é um técnico que você pode acreditar. Vamos ver o que ele vai fazer na primeira divisão. Chegou lá e deu conta do recado. Criou o Gustago, né? Falou para o Gustago, meu filho, olha, não é aqui que você tem que ficar, é aqui. A bola vem dela para cá, você fica aqui. E ele deve ter falado o que o goleiro faz. Ele contou para o Gustago, para o Rogério Senni, o caminho das pedras. Como é que é o Gustago no dia a dia? É brincalhão? Ele é bem brincalhão, ele trabalha pra caramba, ele é um cara que trabalha muito, mas fora de campo assim, no vestiário, é um cara bem brincalhão, amigo de todo mundo. Isso é bom, isso é legal. Ô Michelle, nós vamos mostrar o mesa quadrada, que é legal. Aliás, preste atenção, Mille e Devon Penta, que vocês são citados. Anotem, se precisar de processo, contem comigo ou com a Michelle, que somos advogados. Com o maior prazer, vocês sabem. Uma porrada neles mesmo. Esses dois.